Então Ó, mas eu vou ver aqui separado Aqui ó, tá filmando aqui, tá aparecendo aqui, tem que aparecer aqui Ó, qual é o procedimento? Ó, me diga uma coisa, se eu pego a primeira equação O que é que eu vou fazer com a primeira e com a terceira? Eu pego a primeira menos a terceira Quando eu subtraio eu fico com o que? Hã? Não, eu pego a primeira menos a terceira 2C Menos 2D Igual a zero Agora eu pego a Segunda Menos a quarta Segunda Menos a quarta 2C menos 2D Fica 2C Mais 2D Igual a quanto? Menos 2 Ou seja C menos D É zero Estão entendendo? Primeira menos a terceira Dá essa Segunda menos a quarta Tá, tá essa Então eu fico com o C Tá C mais D Igual a menos 1 Daqui o que é que eu tenho? Só nas duas Necessariamente 2C igual a Menos 1 Ou seja C é Menos 1 meio C igual a D Então D é Menos 1 meio Então eu tenho Isso aqui Se e somente C Se e somente C A eu ainda não sei B Eu ainda não sei C Eu sei C tem que ser Menos 1 meio E o D tem que ser quanto? Menos 1 meio Concorda? Agora vamos encontrar Quanto é o A mais B? Igual fazer Vermelho aqui Quanto é A mais B? A mais B É quanto? É menos C Então A mais B é 1 meio Tá? A mais B é 1 meio Ótimo E vamos usar essa daqui Essa daqui Porque essa daqui não adianta Tá? A segunda A segunda A vezes 1 mais raiz de 2 A Vezes 1 mais raiz de 2 Mais o que? Mais B Vezes quanto? 1 menos raiz de 2 Tá certo? Mais B vezes 1 menos raiz de 2 É igual a quê? Essa daqui Ó É igual a Quanto é que dá isso? Dá menos 1 Menos 1 Menos 2C Menos 2C Quanto é menos 2C? 2C Mais 1 Menos D Quanto é menos D? Mais 1 meio Então quanto é que dá isso? 1 meio Você entendeu? Aqui ó Ó É o menos 1 Menos 2C Que passa pro outro lado No momento que eu tô pegando essa equação Menos 2C Então menos 2C dá Mais 1 Menos D Menos D Tá aqui o D Mais 1 meio Então dá 1 meio Aí o que é que eu faço agora? Multiplico Essa daqui Não Eu pego essa E multiplico por 1 menos raiz de 2 É? Tudo bem Você pode fazer isso Mas você pode multiplicar também ó Tá certo? Cancela mas você tem Você vai continuar com B Não A vezes raiz de 2 C Tudo bem A mais B Quanto é A mais B? 1 meio Certo? Então Ótimo também Então pega aqui Multiplica por Desenvolve Então fica A Mais B Que é 1 meio Aí fica Mais A raiz de 2 Menos B raiz de 2 Menos B raiz de 2 Também Isso é igual a quanto? 1 meio Então eu tiro que A raiz de 2 Menos o que? B raiz de 2 É 0 Então eu fico com a equação A mais B Igual a 1 meio A menos B Igual a 0 Aí daqui é fácil né? A é quanto? A igual a 1 quarto E B igual a 1 quarto Então aqui você tem A igual a 1 quarto E B é quanto? 1 quarto Ótimo Então daí sai Daí sai A sua igualdade Todos entenderam? Todos entenderam? Reserva Você tem Você tem aí O A é 1 quarto B é 1 quarto C é menos 1 meio D é igual a menos 1 meio Então daí você tem Essa conta faz isso separado Esse lixo Faz separado né? Então você tem 1 menos Z2 1 menos Z2 Sobre quem? Sobre Sobre o que? Deixa eu botar o vermelho aqui Separado 1 menos Z2 Sobre quem hein? Sobre Z2 Mais 2Z Mais 2Z Menos 1 Vezes quem hein? Vezes 1 mais Z2 Isso é igual a quem? Vamos lá Cadê? 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 É É A Sobre isso aqui Então fica 1 quarto 1 quarto De quem? De 1 Sobre Z Mais 1 Menos raiz de 2 Tá certo? Mais B Mais B Mais B Que dá o que? Mais 1 quarto 1 quarto De quem? De 1 Sobre Z Mais 1 Mais raiz de 2 Tá? É CZ Mais D Então fica o que? Fica Menos 1 meio Menos 1 meio De quem hein? De Z Sobre quem? Sobre 1 Mais Z2 Tá? E continuando aqui E continuando aqui Fica Menos 1 meio Menos 1 meio De quem? De 1 Sobre 1 Mais Z2 Entendido? É o A Z Tá bom? Entendido? Logo 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 A sua integral Quer dizer A integral é isso aqui Duas vezes Duas vezes Duas vezes Que integral? A integral de 1 Menos Z2 Sobre quem? Sobre Z2 Tá? Tá? Tá aqui ó Quem? Diz Tem 1 2 Multiplicando Não tem pessoal? Tá? É Sobre quem? É o que? 1 menos Z2 É igual A Dois vezes Isso aqui É 2 vezes A integral Disse aqui Dá o que? Dá 1 meio Dá a integral De quem? De 1 Sobre Z Mais 1 Menos Reis de 2 Essa integral É fácil Tá? Essa integral É fácil É Mais 2 vezes A integral Disse aqui Então fica mais 1 meio Dá a integral De que? De 1 Sobre Z Mais 1 Mais raiz de 2 DZ Essa integral É fácil Tá certo? É Menos Duas vezes Essa integral Aqui Tá certo? Ou seja Menos A integral De Z Sobre 1 Mais Z2 Que eu vou escrever Isso aqui Como sendo Menos O que? 1 meio Da integral De 1 Hã? É só Menos De 1 De Z Porque Isso aqui tem que ser U Para ser U De 1 Era menos Mas eu vou Logo botar aqui Tá certo? Entendido E essa daqui Sim Essa daqui É menos A integral De 1 Sobre 1 Mais C2 DZ Tá? Tá? Dá isso aí E Assim Agora vamos A integral Que eu quero Que é a integral De 1 Sobre quem? Sobre a Tangente de De X De X Menos 1 em X Tá certo? Que é igual Ó Já vou fazer logo direto Porque eu quero Essa integral aqui Ó Essa integral aqui É duas vezes Essa integral Essa integral em X É o dobro Dessa integral em Z Então tá aqui ó Então isso aqui Vai ser Essa integral aqui Então fica Metade Metade De quem? Do logaritmo natural De quem? Do módulo disso Só que quem é o Z? Tangente De X Sobre 2 Mais 1 Menos a de 2 Modo Tá entendendo O que eu tô fazendo? Aí aqui Mais Mais o que? O meio Tá? O meio É Talvez seja melhor Talvez seja melhor Não, não Tudo bem Talvez seja melhor Eu desenvolvi aqui E substituí depois Vocês vão entender Então deixa eu fazer desse jeito Então fica o que? Metade Do logaritmo natural De quem? Do módulo De Z Mais 1 Menos raiz de 2 Você vai entender por quê? Mais Metade Do logaritmo natural Do módulo De Z mais 1 Mais raiz de 2 Tá? Mais raiz de 2 Tá bom? Menos 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 Metade Do logaritmo natural Do módulo De 1 Mais Z2 Que dá 1 Mais Z2 Tá certo? Menos O que, hein? O arco tangente De Z Mais uma constante Então essa integral Dá isso aí Hã? O que foi? Que 2 é? É 1 sobre U Em U U De U Então fica menos 1 meio Logaritmo natural De módulo De 1 Mais Z2 Que é 1 Mais Z2 Então Assim Assim Ponto Assim A sua integral Quem é a integral? Quem é? Ó Pode ver Isso aqui ainda dá pra ajeitar Não dá? Dá Metade Metade Logaritmo natural Disso Mais logaritmo natural Disso É o logaritmo natural De quem? Do módulo Do produto Quanto é o produto Disso por isso? Z2 Mais 2Z Menos 1 Pra ficar mais econômico 2Z Z2 Mais 2Z Menos 1 Tá certo? Menos Aí tá dividido Então isso aqui Dividido por quê? Por 1 mais Z2 Então isso aqui fica O módulo De quem? De Z2 Mais 2Z Menos 1 Dividido por 1 mais Z2 Menos O arco Tangente De Z Mais 1 constante Tá? Isso aqui é igual É igual Tá? Ficou mais simples aí Então assim Assim Vou botar de azul a minha integral aqui Como é que fica a minha integral? Hum? Porque a minha integral É partido De quem? Ó Ó Então isso aqui Fica o quê? Fica Assim Qual é a integral Qual é a integral que eu tô calculando? Qual é a integral? 1 Sobre a Tangente de X Menos 1 Integral em X Então quem é isso? É metade Do logaritmo natural De quem? Do módulo Da tangente ao quadrado De X De X Sobre 2 Duas vezes A tangente de quem? X Sobre 2 Menos 1 Módulo Sobre o quê? Sobre 1 Mais A tangente ao quadrado De X Sobre 2 De X Sobre 2 Menos O arco tangente Da tangente de Agora Cuidado O arco tangente Da tangente De X Sobre 2 Quem é o arco tangente Da tangente De X Sobre 2 Aí depende onde X está Tá certo? Hã? Arco tangente Arco tangente Arco tangente De quem? Da tangente De X Sobre 2 Acontece Acontece Que Olha aqui Você pode Botar Por que você pode Botar X Aqui? Cada constante O arco tangente Da tangente De X Sobre 2 Existe Um múltiplo Qual é o período Da tangente? Qual é? Hã? O período Da tangente É Pi Então se você pega X Sobre 2 Qualquer que seja O X Real Existe um múltiplo De Pi Tal que X Sobre 2 Mais esse múltiplo De Pi Está no intervalo Menos Pi Sobre 2 Pi Sobre 2 E a tangente De X Sobre 2 É a tangente De X Sobre 2 Mais esse múltiplo De Pi Então quando eu jogo Aqui Isso aqui fica O arco tangente Da tangente De X Sobre 2 Mais esse múltiplo De Pi Quem é isso? Se esse X Sobre 2 Mais esse múltiplo De Pi Está no intervalo Menos Pi Sobre 2 Pi Sobre 2 Isso dá X Sobre 2 Mais esse múltiplo De Pi Somado com a constante Então meu amigo Bota X Aqui X Sobre 2 E vamos ser Feliz Meu amigo Mais uma coisa Você entendeu? Você entendeu isso? Entendeu? 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 Porque dá Dá Menos X Sobre 2 Porque ó A fórmula Que eu estou de quanto tempo aí? Deixa eu só concluir Que você insere isso aí Não sai para ficar só isso O que eu estou dizendo É o seguinte Ó Essa fórmula Vou colocar aqui Que eu não quero apagar Essa fórmula O arco tangente O arco Tangente Da tangente De X Isso é X Isso é X Sobre 2 Sobre 2 Só que nos múltiplos de Pi De múltiplo de Pi De Pi em Pi A tangente se repete Então isso aqui Então isso aqui é o arco Tangente Da tangente De quem? De X Mais esse Múltiplo de Pi Tá certo? Não falo com ele Entendeu? Mais esse Múltiplo de Pi Tal que isso aqui Só que isso aqui Cai dentro do intervalo Menos Pi Sobre 2 Pi Sobre 2 Então isso aqui vai dar X Mais K Pi Isso aqui vale Inclusive quando for Qual é o questão do X Em particular quando for X Sobre 2 Por isso que quando chega aqui Fica menos X Sobre 2 Mais um múltiplo de Pi Somado com a Constante Da Constante Então tá aqui Morreu Encerra Pode encerrar